Por quase oito décadas, artefatos desaparecidos inspiram caçadores de tesouro por todo o mundo. Conheça agora os maiores tesouros desaparecidos na Segunda Guerra Mundial. Em abril de 2025, você vai reviver os passos da Força Expedicionária Brasileira nos 80 anos de sua vitória na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. Conheça os campos de batalha, acompanhe passo a passo a evolução da campanha e visite os memoriais em honra dos soldados brasileiros em solo estrangeiro. Assista a live para tirar dúvidas e se inscreva na Expedição Sala de Guerra à Cobra Fumou 2025. As vagas são limitadas e o link está na descrição. O ouro de Rommel é um dos grandes mistérios não resolvidos da Segunda Guerra Mundial, cercado por intrigas, rumores e teorias. Acredita-se que esse tesouro consistia de barras de ouro, joias e outros objetos valiosos, supostamente saqueados pelas forças do África Corps, lideradas pelo general Erwin Rommel, durante as campanhas militares alemãs no norte da África. A localização deste tesouro nunca foi confirmada e, até hoje, permanece como um dos enigmas mais intrigantes envolvendo a guerra. Liderando a campanha militar alemã no norte da África entre 1941 e 1943, Rommel era extremamente admirado por sua habilidade tática no campo de batalha. Mas existem relatos de que suas tropas participaram de saques em várias regiões, especialmente na Líbia e Tunísia, para financiar as operações militares. Além disso, algumas teorias sugerem que ele teria se apoderado das posses de famílias judias, confiscadas em bancos e comunidades no norte da África, incluindo ouro, joias e antiguidades. O destino do suposto ouro levantado pelas tropas de Rommel é envolto em incertezas. Uma das histórias mais conhecidas sugere que, em 1943, com o avanço das forças aliadas, o África Corps teria escondido o ouro para evitar que fosse capturado. Acredita-se que o tesouro foi enterrado ou escondido na costa da Tunísia, em cavernas ou submerso no mar, próximo ao porto de Garamel, no extremo norte do país. Algumas versões do mistério mencionam que o ouro teria sido transferido para um submarino alemão, que foi afundado pouco depois nas águas do Mediterrâneo. Outras teorias afirmam que Rommel jamais teve envolvimento direto com o ouro, e que o tesouro foi obra de oficiais subordinados que tentaram escondê-lo em meio ao caos do recuo alemão. Desde o fim da guerra, o ouro de Rommel tem atraído caçadores de tesouros, aventureiros e oficiais de governos, algumas buscas se concentrando em locais costeiros na Tunísia, especialmente em áreas próximas à Bizerta e ao porto de Garamel. Apesar de décadas de escavações e investigações, nenhuma descoberta jamais foi feita. Entre os relatos mais fascinantes está o de uma expedição italiana da década de 1950, que afirmou ter encontrado indícios de baús submersos, mas as condições do mar teriam dificultado a sua recuperação. Além disso, há rumores de que alguns objetos de valor podem ter sido resgatados e vendidos no mercado negro ao longo dos anos, complicando ainda mais o mistério. Além do valor financeiro potencial, a descoberta do ouro de Rommel representaria uma peça importante na reconstrução histórica do conflito, revelando detalhes sobre o financiamento das operações alemãs na África. Enquanto o ouro permanece desaparecido, a lenda continua a inspirar buscas e teorias, perpetuando o mistério nas margens do Mediterrâneo e além. O Homem de Pequim é o nome atribuído aos fósseis da espécie Homo erectus pequinenses, descobertos na década de 1920 na caverna de Zhukujan, próxima a Pequim, na China. Esses fósseis representavam uma descoberta fundamental para a antropologia, pois ofereciam uma das primeiras evidências do ancestral humano na Ásia. Entretanto, o destino dessas relíquias se tornou um dos grandes mistérios da ciência, já que desapareceram em circunstâncias intrigantes no final de 1941, durante o caótico início da Guerra do Pacífico. Entre 1923 e 1937, escavações lideradas por paleontólogos chineses e estrangeiros revelaram dezenas de fragmentos de crânios, mandíbulas, dentes e ossos pertencentes a cerca de 40 indivíduos, datados de aproximadamente 500 mil anos. O Homem de Pequim contribuiu para o debate sobre a evolução humana, consolidando a presença do Homo erectus na Ásia e sugerindo um possível uso de fogo e ferramentas rudimentares por esses seres. Esses fósseis ficavam guardados no Instituto de Pesquisa Geológica em Pequim, mas a escalada da Segunda Guerra Mundial trouxe sérias ameaças à sua preservação. Em 1937, a invasão japonesa da China colocou em risco muitas instituições culturais e científicas. Temendo pela segurança dos fósseis, autoridades chinesas decidiram movê-los para um local mais seguro. A decisão de evacuar as peças ocorreu em 1941, enquanto os Estados Unidos e o Japão estavam à beira da guerra. O plano era enviar os fósseis para os Estados Unidos por meio de navios militares americanos, para que fossem preservados até o fim da guerra. No entanto, a eclosão da Guerra do Pacífico, com o ataque japonês à Pearl Harbor em dezembro de 1941, interrompeu no meio a missão. Na confusão que se seguiu a declaração de guerra entre Estados Unidos e Japão, os fósseis desapareceram sem deixar vestígios. Ao longo das décadas, diversas teorias surgiram sobre o que poderia ter acontecido com os fósseis. Algumas sugerem que eles foram destruídos durante bombardeios ou descartados inadvertidamente. Outra hipótese é que tenham sido apreendidos por soldados japoneses e levados para o Japão, onde se perderam em meio à devastação do pós-guerra. Há também rumores de que os fósseis foram enterrados por alguém para protegê-los, mas nunca foram redescobertos. Várias buscas foram realizadas ao longo dos anos, tanto na China quanto no Japão, mas até hoje os fósseis do homem de Pequim continuam desaparecidos. Apenas moldes e registros fotográficos da época restaram, preservando parcialmente o conhecimento obtido com a descoberta original. O desaparecimento do Salão Âmbar é um dos maiores mistérios da Segunda Guerra. Originalmente presenteado pelo rei prussiano Frederico Guilherme I, Alxar Pedro o Grande, em 1716, o Salão Âmbar foi uma obra-prima do artesanato, composto por painéis de âmbar encrustados com ouro e pedras preciosas. Instalado no Palácio de Catarina, próximo a São Petersburgo, o Salão era um símbolo da opulência imperial russa, e foi considerado por muitos a oitava maravilha do mundo por sua beleza incomparável. Com o início da invasão alemã da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, temendo sua destruição, curadores russos tentaram esconder o Salão Âmbar, mas os painéis eram frágeis e difíceis de remover. Assim, ele permaneceu no Palácio, sendo rapidamente descoberto pelas tropas alemãs que avançavam contra Leningrado. Os alemães desmontaram a estrutura e transportaram o Salão para Königsberg, onde ele foi reconstituído no castelo da cidade e exibido ao público durante o restante da guerra. No entanto, à medida em que o conflito se intensificava e os aliados se aproximavam, o destino do Salão Âmbar se tornou incerto. Em 1944, durante pesados bombardeios aliados sobre Königsberg, o castelo foi severamente danificado. Muitos acreditam que os painéis foram destruídos no incêndio, mas não há provas conclusivas para tanto. Com o fim da guerra e a tomada de Königsberg pelo Exército Vermelho, o Salão já havia desaparecido sem deixar rastros. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos para explicar seu desaparecimento. Uma hipótese é que os alemães tenham evacuado o Salão antes da destruição do castelo e o escondido em algum local seguro, como uma mina ou um bunker secreto. Outra teoria sugere que os painéis foram perdidos no fundo do mar durante o transporte por navio. Em 2020, mergulhadores encontraram os destroços do navio Kausruer no fundo do Mar Báltico, que supostamente carregava artefatos valiosos. Contudo, até hoje, não há confirmação de que o Salão Âmbar estivesse entre eles. Tentativas de localizar a obra continuam até os dias atuais, com caçadores de tesouros e historiadores investigando pistas em antigos documentos e explorando possíveis esconderijos em vários países da Europa. Mesmo após mais de sete décadas, nenhum vestígio concreto dos painéis originais foi encontrado. Em um esforço para preservar a memória desta joia perdida, o governo soviético iniciou um projeto de reconstrução em 1979. Após décadas de trabalho meticuloso, uma réplica fiel do Salão Âmbar foi concluída e inaugurada em 2003 no Palácio de Catarina, devolvendo ao local parte do esplendor perdido. Apesar dessa reconstrução, o mistério do Salão original persiste como uma fascinante lenda histórica, alimentando especulações e teorias conspiratórias. O retrato de um homem jovem, obra-prima do renomado pintor renascentista Raffaello Sanzio, é considerado como um dos maiores mistérios da arte mundial devido ao seu desaparecimento durante a Segunda Guerra. O quadro, que data de 1513 ou 1514, representa um jovem nobre italiano, e muitos acreditam que se trata de um autorretrato de Raffaello. A pintura fazia parte da prestigiosa coleção da família Czartorysk na Polônia, sendo abrigada no Museu Czartorysk em Cracóvia, até ser saqueada por militares alemães em 1939. A ocupação alemã da Polônia trouxe uma campanha de pilhagem de arte sem precedentes, liderada pessoalmente por Hermann Göring e outros membros da alta cúpula do regime de Hitler. O retrato foi confiscado e levado para o Museu do Kaiser Friedrich, em Berlim, e posteriormente para a residência de Hans Frank, governador-geral alemão da Polônia. Frank, um ávido colecionador de arte, manteve a obra em seu castelo em Cracóvia, e durante a guerra supervisionou o transporte de diversas obras valiosas, incluindo peças de Renbrandt e Leonardo da Vinci. Após a derrota da Alemanha em 1945, Hans Frank foi preso pelos aliados, e durante seu interrogatório, revelou que o retrato de um homem jovem estava em sua posse até o fim do conflito. Entretanto, quando tropas aliadas chegaram ao castelo, a pintura havia desaparecido sem deixar rastros. Algumas teorias sugerem que a obra foi vendida no mercado negro, ou escondida por oficiais alemães que queriam evitar que ela fosse devolvida aos legítimos proprietários. Há também especulações de que a obra possa estar oculta em algum local da Europa Oriental, ou mesmo em coleções privadas, onde permanece oculta. Ao longo dos anos, várias pistas surgiram sobre o paradeiro da obra, mas nenhuma se mostrou concreta. O governo polonês considera o quadro uma perda cultural inestimável e tem se empenhado para localizar e repatriar a obra. Durante investigações mais recentes, houve rumores de que a pintura poderia estar na Suíça, mas esses indícios novamente não resultaram em sua recuperação. O retrato de um homem jovem é até hoje considerada a obra de arte mais importante e valiosa a ter sido perdida durante a Segunda Guerra Mundial. O tesouro de Yamashita é uma lenda envolta em mistério que remonta ao final da Segunda Guerra. Segundo relatos, o general japonês Tomoyuki Yamashita, conhecido como o Tigre da Malásia, teria supervisionado o saque de um gigantesco tesouro acumulado durante as conquistas militares japonesas no Sudeste Asiático. Esse tesouro supostamente incluía ouro, joias, artefatos e obras de arte, roubados de bancos, museus e famílias ricas das Filipinas, Malásia, Singapura, Birmânia e outros territórios sob ocupação japonesa. Com o avanço das forças aliadas em 1945 e a iminente derrota do Japão, o alto comando japonês procurou esconder as riquezas em cavernas, túneis e bunkers nas Filipinas. Acredita-se que a escolha das Filipinas se deu pela proximidade estratégica com o Japão e pela complexidade geográfica do arquipélago, que facilitava a construção de esconderijos subterrâneos. Segundo algumas teorias, o tesouro seria resgatado após a guerra, quando o Japão recuperasse sua posição econômica e política. No entanto, com a rendição do país em agosto de 1945, o tesouro nunca foi oficialmente encontrado. A busca pelo tesouro de Yamashita se tornou um dos maiores mistérios do século XX, alimentando expedições e teorias da conspiração. Muitos caçadores de tesouros alegaram ter encontrado pequenas porções de ouro, mas nenhuma descoberta confirmou a totalidade da riqueza estimada. Em 1971, o explorador Rogério Rojas afirmou ter localizado uma câmara secreta contendo uma estátua de Buda em ouro, bem como lingotes do metal. No entanto, ele alegou que o tesouro foi confiscado pelo governo filipino sob o comando do ditador Ferdinand Marcos, o que gerou uma série de processos legais internacionais. Há debates entre historiadores sobre a veracidade do tesouro. Alguns acreditam que ele é apenas um mito, criado para justificar a riqueza súbita de certos indivíduos e regimes políticos nas Filipinas. A teoria de que Ferdinand Marcos usou o tesouro para financiar seu regime é uma das mais polêmicas. Outras histórias sugerem que o tesouro foi recuperado em segredo pelos próprios militares japoneses, ou pelos Estados Unidos, durante a ocupação das Filipinas. Essas teorias alegam que o saque foi usado para financiar operações clandestinas da CIA durante a Guerra Fria. O fascínio pelo tesouro de Yamashita inspirou livros, filmes e programas de TV ao longo das décadas. Documentários e expedições ainda são organizados, alimentando a esperança de que algum dia ele seja encontrado. No entanto, muitos acreditam que a riqueza nunca existiu ou que foi completamente recuperada e distribuída entre elites políticas e militares. Embora nenhuma prova definitiva tenha surgido sobre o tesouro, o mito persiste como um exemplo do impacto duradouro da guerra na memória coletiva e na cultura popular, refletindo tanto a ganância humana quanto a busca incessante por respostas e riquezas escondidas. Em 2025, a sala de guerra vai te levar numa viagem épica para conhecer de perto os lendários projetos secretos e aeronaves a jato da Luftwaffe e do Japão na Segunda Guerra Mundial e mergulhar na história da construção da mais complexa arma do conflito, a bomba atômica. Conheça de perto os locais históricos, siga os passos de Robert Oppenheimer e sua brilhante equipe e aproveite para fazer um fantástico voo num verdadeiro bombardeiro Boeing B-29 Super Fortress. Garanta já o seu lugar na missão Átomo 2025 da Sala de Guerra. Clique no link na descrição. Assista agora a uma entrevista exclusiva com o as da caça noturna da Luftwaffe, Major Martin Dreves, ganhador das Folhas de Carvalho para a Cruz do Cavaleiro após atingir 52 abates na Segunda Guerra Mundial. Conheça sua carreira e sua vida pessoal através de suas próprias palavras, neste vídeo disponível apenas para membros premium da Sala de Guerra. Se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um pix para a gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link está bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos. Também dá um joinha para a gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui e agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.